A jibóia foi capturada no polo industrial em Guaxupé. A cobra foi vista por funcionários. Olha só. A jibóia estava camuflada em uma caneleta atrás do estacionamento de uma empresa no polo industrial em Guaxupé. O corpo de bombeiros foi acionado depois que um funcionário encontrou a cobra. Apesar de ser grande, essa serpente não é peçonhenta. Os militares fizeram a captura da jibóia que foi solta na zona rural. Ninguém ficou ferido. Ninguém ficou ferido.